Eu sempre preferi ser uma metamorfose ambulante. O que eu não imaginava é que eu ia viver uma tão profunda e tão intensa que mudaria definitivamente a minha vida. Meu nome é Andréa Trigueiro, eu sou jornalista e sou professora. Eu estou aqui para contar para vocês como foi a minha transformação, a minha metamorfose, o meu salto quântico. Eu tinha altas taxas de açúcar no meu sangue, eu convivia há 22 anos com diabetes. Tomava cinco medicamentos químicos diários para diabetes. Eu tomava um medicamento diário para colesterol. Eu tomava medicamentos para labirintite quando a crise apertava. E eu tomava medicamento para dormir. Então eu comia muito doce para compensar a minha frustração, as minhas ansiedades. Eu vivia no amanhã, eu estava sempre preocupada com o que viria pela frente. Então esse quadro me deixava extremamente preocupada porque a gente sabe que as sequelas da diabetes são perigosas. Algumas pessoas perdem a visão, perdem a função dos rins. Algumas pessoas precisam amputar membros inferiores. E eu tinha muito medo de que isso pudesse acontecer na minha vida. O problema é que eu não sabia como é que eu ia resolver isso. E aí aconteceu que eu arrumei um trabalho novo. Meu marido Jeff também é jornalista. Ele trabalhava com o Wallace Lima na Saúde Quanto. E quando eu me deparei com os conhecimentos que o Wallace maneja de uma forma muito suave, tranquila, prática, com base em pesquisas científicas que são traduzidas por ele de uma forma muito simples, eu me encantei. Então saí trocando tudo o que me fazia mal. Eu tirei carne vermelha, eu tirei glúten, tirei lactose. Tudo isso me adoecia, adoecia os meus intestinos, adoecia o meu fígado, adoecia o meu estômago. Me adoecia muito e eu fui tirando esses alimentos. O açúcar eu fui tirando ele também devagarzinho. Eu não fiz nada abruptamente. Eu fui experimentando em mim mesma, fazendo de mim uma experiência diária, como o próprio Wallace sugere. Eu posso mudar os meus hábitos e transformar a minha genética de uma forma que no meu dia a dia isso se traduza em saúde e não em doença. A minha insônia foi embora, me livrei do Rivotril. O meu colesterol baixou, eu me livrei de um medicamento que eu tomava todos os dias. E a minha glicose também baixou. Dos cinco medicamentos diários, hoje eu só tomo um. E muita gente sabe que eu estou partindo para me livrar desse também. Hoje eu consigo dormir, eu consigo ter disposição, eu consigo viver com menos ansiedade, eu consigo viver sem dores, o meu corpo se movimenta, o meu humor melhorou. A minha forma acelerada de viver a vida não me traz nenhum tipo de transtorno porque eu consigo fazer disso um lugar de felicidade. Eu canalizei a minha energia para coisas criativas, para coisas saudáveis, para que eu finalmente me transformasse, como eu me transformei naquela borboleta que antes era um lagarto, estava num casulo, presa, infeliz, em algo colorido, leve, suave e que leva alegria para muita gente. Na sala de aula, na minha família, no meio dos meus amigos, eu hoje sou uma propagadora de boas notícias, de notícias que trazem saúde para toda a vida. Espero que vocês também tenham o salto de vocês e que consigam uma vida plena e saudável, como eu consegui. Legenda Adriana Zanotto